Bom dia! O sol já nasceu lá na casa do cacete. Como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Se você fala todes, sai na minha live quando eu gosto de você. Nem quem fala todes gosta de quem fala todes. Eu fico imaginando o todes chegando atrasado. Um dos todes. Aí o todes chegou atrasado. Os outros todes já estão lá que chegaram na hora. Ele fala, bom dia a todes! Aí os todes se olham e falam, ei, arrombado, só está a gente aqui. Fala direito, ele diz, é mesmo, né? Todes é meus homens. E aí? Como é que vocês estão? Feriadão, hein? Eu nem sabia que era feriado. Fiquei sabendo ontem que a gente foi marcar alguma reunião hoje em tarde com o expert novo que vai entrar para o Up3. Aí o cara disse, mas é feriado. Só que a gente no Up3 não tem isso não, velho. Sábado, domingo, feriado. Quem dita o ritmo é o cliente, velho. Quem dita o ritmo é o cliente. Não vou te atender hoje não porque passou das 18. Liso. Vai morrer liso. É, 11 horas da noite que tu me atende. Eu vou ligar pra tudo em 11 horas da noite, fudido. É desse jeito. E aí? O que é que vocês vão fazer hoje no feriado? Eu tô aqui igual o dia comum, normal. Porque minha cabeça e meu corpo não sabem que hoje é feriado, não. A maioria de vocês tá hoje é feriado. Hoje pode. Já é feriado na quinta. Quinta já é quase sexta. Aí o final de semana ficou maior. Aí vai comer mais merda. Vai beber. Vai dar pra quem não devia. Aí vai botar a culpa nos homens. Depois, homem, é tudo igual. Você pega os homens, tudo igual. A culpa é sua, minha filha. Não é dos homens, não. Pelo amor de Deus. Fica pegando menino. Fica pegando Jorge pra criar. Jorge criado com vó. Pelo amor de Deus. E aí, Jorge. Trinta e cinco anos. Mora com a mãe. Usa um coque no cabelo. Tem um Peugeot 208 branco. Maconheiro. Fuma pendrive. Quer dividir a conta contigo. E tu aceita isso. Aí a culpa é de Jorge ou é tu que aceitou essa merda na tua vida? Ora, porra. Já foi pro crossfit hoje, Guto? Não. Eu não faço crossfit. Crossfit é top. Mas eu não faço. Eu não aguento não, velho. Aí ela chega. Vem aqui fazer um ódio comigo. Eu digo. Vou nada. Eu não. Eu não aguento. Por que eu vou fazer um ódio de crossfit? Isso é uma bosta. Eu vou me fuder todinho. É, você é um merda. Aí eu digo. Tá, eu sou um merda. E agora? Eu faço o que com essa informação? Aí o cara fica puto. Vai, babaca. Me bloqueia. Aí eu digo. Que bicho doido do caralho, velho. Crossfit está para os crossfiteiros. Como o açaí tapa o povo de Belém do Pará. Se você disser que não gosta, meu amigo. Aí gosta da mãe do cara de puta. Pego um ar, rapaz. Pego um ar. Que eu nunca vi na vida isso, não. Sinceramente, viu? Todos é meus novos. É isso aí. Vou trabalhar hoje. Porra. Que bom, né? Que coisa maravilhosa. Que coisa incrível. Vai trabalhar hoje. E o que mais? E o que mais? Vai treinar? Vai bater a cota de água? Aqui, ó. Meu segundo litro d'água hoje. É assim, porra. Tem que ir para cima, velho. Tem que ir para cima. Para esse raiz aqui. Açaí com farinha. É muito ruim, velho. Tem gosto de terra. Eu nunca comi terra. Mas parece que tem gosto de terra. É igual minha mãe. Minha mãe dizia. Se a mãe de vocês também falava isso? Ah, isso aí tem gosto de barata. Tu já comeu barata, mãe? Não. E como é que tem gosto de barata? Pelo amor de Deus. Ah, acho que eu ia doida. Acabando a live, eu vou treinar musculação. Hoje é costa. Costa e obro. Depois eu vou jogar bicha tênis. E aí vou aproveitar o dia. Fazer uma reunião duas da tarde só. Depois pegar uma prainha. Ficar assim com furo de ouvido. Pegar um salzinho. Depois mais tarde passear com o cuscuz. Hoje o dia está propício para ser incrível. Eu gosto quando eu sou muito produtivo em dias que as pessoas não são produtivas. Tipo feriado, domingo, final de semana. Isso me dá uma sensação de superpoder muito grande. Tem uma música de Engenheiros do Havaí que eu digo que ela é a música que traduz o meu produto dopamínice. É a música que traduz. Chama outras frequências. Nós choramos no carnaval, vibramos em outra frequência e damos risada no horário eleitoral. Isso nada mais é do que você agir fora da manada. É você fazer completamente diferente do que a maioria faz. Só que vocês não. Vocês querem ter os comportamentos da maioria e o resultado da minoria. Como é que pode? Como é que pode? Guto, manda uma dica de uei, meu brother. Caralho, ele botou dica com dois seus. Meu brother, não tem ponto e vírgula. Dica de uei é qualquer uei. Aí toma uei. Pronto. A dica é essa. Que porra é isso? Que porra é isso que vocês estão fazendo da vida aí? Usa o final de semana pra fugir da própria vida. Ai, minha vida é tão uma merda. Vamos pro basinho, vamos. Que porra é isso? Tá sem dinheiro, irmão. Não é pra tá em basinho de tarde não, tomando ua não. É pra tá usando o final de... É vida de puta. Vida de puta. Passa a semana todinha fazendo o que não gosta. E no final de semana vai fazer o que gosta. Aí tem que trabalhar, porra. Tem que trabalhar, caralho. Acorda pra vida. Sinceramente, né? Pode pizza de peperolho com borda doce, lente e pré-treino? Pode. Por que não poderia? Ó, vou dar uma dica pra vocês me fazerem perguntas. Sempre que você me perguntar pode ou não pode, a resposta vai ser pode. Porque pode. Guto, eu posso matar o meu pai? Pode. É interessante isso? Não. Mas poder pode. Eu posso pegar essa garrafa e dar com ela na minha cabeça, Guto? Pode. Então, assim, se perguntar que pode, eu vou dizer que pode. Pô, tem muito problema de correrão. O que você acha da greve das universidades federais? Pronto. Virou política agora. Eu acho bom. Acho bom ter greve. Eu acho uma merda, né, caralho? Puta que pariu. Guto, pra que serve o banho gelado, vírgula, na sua mentoria? E foi excesso de vírgula agora. Eu não tinha pra que essa última vírgula, não. Qual é a ideia do banho gelado? É aumentar a liberação de noradrenalina e dopamina. É basicamente isso. Tem outros benefícios? Tem. Nosso corpo, ele é muito adaptável. Ele se adapta muito rápido. Então, quando eu coloco um estímulo externo gelado, por dentro ele esquenta. Quando eu faço o contrário, boto um estímulo quento, por dentro ele esfria. Por isso que eu indico banho gelado de manhã. Aumenta a liberação de noradrenalina, que é um hormônio importantíssimo pro estado de alerta e fuga. Você acorda e aumenta a liberação de dopamina, que é o neurotransmissor responsável pelo quê? Pela motivação. Então, você fica atento e motivado a fazer o que tem que ser feito. De noite, eu faço o quê, Guto? Ao contrário. Porque de noite você quer esfriar por dentro. Você quer desacelerar. Aí você toma um banho quentinho. Essa é a parada, pô. Banho gelado, quero ver fazer isso aqui no sul do Brasil. Eu moro em Florianópolis, amigão. Tu vai banho gelado hoje de manhã. Pronto. Viu eu fazer aqui no sul do Brasil. É cada pergunta merda, viu? Ah, eu queria ver se você tivesse... Aí você ia ver, meu amigo. Tem pra onde correr, não. Acorda pra vida, porra. Acorda pra vida, caralho. Eu vi um vídeo agora da professora Luciana Galvão. Incrível ela. Que ela disse... É impossível ser feliz sem virtudes. E é verdade isso. É impossível ser feliz sem virtudes. E eu vou mais longe. É impossível ter virtudes sem ter problemas. É impossível ter virtudes sem ter problemas. Porque a vida, turma, ela é um grande sofrimento. Grande sofrimento. Feita de pequenos momentos sofríveis. Onde em cada momento você cria virtudes. Não pra parar de sofrer. Mas pra parar de sofrer pelo mesmo motivo. Há quanto tempo você tá sofrendo pela mesma coisa? Há quanto tempo você tá sofrendo porque o relacionamento não dá certo? Aí diz que tem dedo podre. Tem mesmo. É toda podre. Há quanto tempo você tá sofrendo porque tá gorda? Há quanto tempo você tá sofrendo porque tá sem grana? Há quanto tempo você tá sofrendo pela mesma coisa? Cadê a dificuldade e a criação de virtudes pra que você saia dessa situação problemática? Vocês querem uma vida sem problemas. Isso não existe. Não faz o menor sentido, porra. É ao contrário. Tem que buscar problema. E quando aparecer tem que dizer... Eu quero mais. Porque, velho... Deus só bota o chão depois que você dá o passo. Deus só bota o chão depois que você dá o passo. Só que você não. Você quer olhar pro seu caminho, pra só subir a montanha. Ai, essa montanha tá linda. Vou subir ela. Ai, se tiver feia e difícil, não sobe não. Que porra é isso? Tem um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer. Ele é muito conhecido pelo pessimismo dele. Mas eu curto muito os pensamentos dele. E, em uma única frase, ele destruiu os conceitos de destino e de livre-arbítrio. Ele disse o seguinte. Deus te dá as cartas e você joga o jogo. Ou seja, tem gente aqui que nasceu numa família boa. Nasceu num país bom. Nasceu com grana. Esse cara pegou cartas boas ali pra jogar. Teve gente que nasceu numa família desestruturada. Num país bem merda. Né? E sem grana. Essa pessoa pegou uma carta que não é tão boa pra jogar. Mas ambos podem jogar e ganhar o jogo. Uns tem mais facilidade que outros. Mas tem muita gente que nasceu com todas as facilidades do mundo. E jogou mal. Teve gente que nasceu na merda. Jogou bem. Ganhou o jogo. A parada é. Eu não posso usar a minha atenção e a minha energia. Pra reclamar das cartas que eu tenho. Eu tenho que usar a minha energia e a minha atenção pra entender o jogo e jogar o jogo, porra. Vocês tão querendo jogar o jogo discutindo a cara. Ah, minha carta é ruim. Não quero mais não. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Tem que ir pra cima, porra. Tem que ir pra cima. Mano, se tuas cartas são essas, joga com elas, porra. Turma, eu nasci numa família de classe média. Nunca me faltou comida. Nunca me faltou um teto. Mas eu estudava em colégio particular. Porque meu pai era professor do colégio, porra. Eu sou formado em educação física, porra. Eu tinha tudo pra estar ganhando 10 contos por mês. Não ia pagar nem o aluguel da minha casa que eu moro hoje. Eu peguei as cartas que eu tinha, irmão. E fui jogar o jogo. E aí joguei uma carta, peguei uma carta melhor. Depois fui pra... Cheguei onde eu cheguei. Só que vocês ficam fazendo o quê? Vocês ficam querendo mudar a mão. Ah, não. Essa mão é muito ruim. É muito ruim, minha vida. Não, pô. Olha o Ricardo aí. Fala, Ricardo. Acorda pra vida, pô. Joga o jogo. Cai pra dentro. Aí teve um cara que escreveu aí. Ah, falar é fácil. Esse cara que falou falar é fácil aí. Não tá nem jogando o jogo. E tá me dizendo como é que eu devo jogar meu jogo. É igual a galera que chega nas minhas postas e fala. Ai, nossa. Você não deveria ter postado isso. Faz melhor. Faz melhor. Vai lá e faz melhor o teu. Para de olhar pra mim, pro que eu tô fazendo. Olha pra tu, pô. Tudo que eu dou atenção, cresce. Se eu tô dando atenção pro meu problema, ele vai crescer. Minha postura tem que ser como é que eu resolvo. Minha atenção tá na solução da parada. Como é que eu resolvo? Por quê? Porque criança reclama. Adulto resolve, pô. Não reclame. Não se explique. Só apareça e entregue o seu melhor. Qual é o seu melhor de hoje? Não é o melhor do mundo, não, turma. Não é melhor que Guto. Não é melhor que seu pai, que seu vizinho. É o seu melhor. Qual o melhor que você pode entregar hoje? Você tem realmente feito o seu melhor? Ou tem feito só o possível? Porque quando você faz só o possível, velho, só vai vir o possível. Cadê fazer melhor ainda? Melhor do que tem sido feito. Quando eu mudei pra essa casa, aí a mulher disse, nossa, é necessário morar numa casa desse tamanho, você sozinho? Não, não é necessário, não. É necessário fazer live todo dia? Também não. É necessário vender todo dia? O necessário também não. Mas eu faço mais que o necessário pra ter mais possibilidades de escolha. Abundância de possibilidades. Essa é a parada. O que o outro pensa de você ou fala de você não pode mudar quem você é. Só que você não faz ideia de quem você tá sendo. E é por isso que qualquer opinião contraditória, qualquer opinião externa, muda quem você tá sendo. E aí, até quando isso? Até quando tu vai viver tua vida baseada na decisão dos outros? Do que os outros querem que você seja? Porra. Vamos acordar pra vida, turminha. Vamos viver a vida. Vamos fazer o que a gente pode fazer. Porque, veja só. Você não controla tudo na sua vida. Mas de tudo que você controla, o que é que você tem controlado? Vou repetir a pergunta. Você não controla tudo na sua vida. mas de tudo que você controla, o que é que você tem controlado? Você controla bater a cota de água. Tá batendo? Você controla treinar todo dia. Tá treinando? Você controla regular o seu sono. Tá regulado? Você controla comer melhor, planejar a sua alimentação. Tá planejada? Você controla ajustar a sua dopamina. Ela tá ajustada? Tudo isso você controla. E você não tem controlado. Porque sua atenção tá onde você não controla. Eu quero que você seja diferente. Não vai ser. Não vai ser. Porra. Tem que acordar pra vida, turma. Vê isso aqui. Isso aqui é um boné velho. E ele é vermelho. Apesar de estar encardido. Esse boné é vermelho. Nós sabemos que esse boné é vermelho. Estamos vendo esse boné é vermelho. Por acaso, tem uma pessoa aqui na live agora que é daltônica. E ela enxerga isso daqui verde. Ela enxergar isso aqui verde vai deixar do boné ser vermelho? O boné vai mudar? Não. Se uma pessoa é deficiente visual, ela é cega. E ela diz, eu não tô vendo o boné. Muda a cor do boné. Não. Porque verdades absolutas existem. Existem coisas que são porque são. E ponto final. Não adianta querer mudar as coisas que são verdadeiramente não, porra. Acorda pra vida. Tem que acordar pra vida. E aí grande parte da galera aqui que tá no estado de bobificação está nesse estado. Por quê? Porque hoje é feriado. Ah, eu não tenho que pensar em nada positivo, não. Hoje é dia de zoeira. Hoje é dia de zoação. Esse boné é rosa. Esse boné é verde. E não pegou o código que foi dado. Feito o Marçal fala. Não pegou a dica que foi dada. Por quê? Porque essa pessoa, ela não quer resolver. Ela quer dar risada da própria vida. Porque fica mais leve, né? Parece que o problema não bate tão forte quando eu dou risadinha de mim mesmo. Ah, eu não tenho dinheiro esse mês. nem pra pagar as contas. Qual é a graça de estar liso? Qual é a graça de toda vez que quer comprar alguma coisa tem que fazer conta? Qual é a graça de estar gorda? Qual é a graça? Qual é a graça de não estar no relacionamento estável? Qual é a graça de todo final de semana estar com uma pessoa diferente fingindo pra você que aquilo ali é uma vida bacana? Isso é uma vida baseada no hedonismo, pô. Isso é uma vida baseada no prazer momentâneo. É isso que vocês têm que entender. E aí tem gente que eu tiro da minha live. E tem gente que eu tiro da minha life. Tem gente que eu tiro do ao vivo. Tem gente que eu tiro da minha vida. Vocês têm que tirar essas pessoas da vida de vocês. Se você está planejando emagrecer, está planejando ir pra internet, fazer um produto, todos vocês vão obrigatoriamente passar por três fases. Na primeira fase, você vai ser ridicularizado. As pessoas vão rir de você. Elas vão zombar de você. Ah, virou blogueiria, está fazendo conteúdo na internet, rá, rá, rá. Ih, está indo para a academia, está indo treinar crossfit, rá, rá, rá. Zoando de você. Se você passa dessa fase, você vai pra segunda fase, onde você vai ser violentamente rejeitado. As pessoas que zombaram, automaticamente, elas vão entrar no estado de vitimismo. E vão dizer, nossa, eu só estava brincando. Meu Deus, pra que isso? Você é muito grosso. Ai, meu pai, que não sei o quê, que não sei o que lá. Se você passa dessa fase, aí vem a terceira fase. Que é a aceitação pelo óbvio. Que é, meu irmão, como é que tu fez isso? Me ensina também. Eu sei que eu brinquei, eu sei que eu te ridicularizei, eu sei que eu fui violento contigo depois, me vitimizei, mas como é que tu fez isso? Toda a verdade passa automaticamente por três fases. Primeiro, ela é ridicularizada. Depois, ela é violentamente rejeitada. E em terceiro, ela é aceita como óbvia por si mesma. Toda a verdade passa por essas três frases. Não tem pra onde correr. Pode ver aí. A galera que estava comentando e zoando, já saiu da live. Ou ficou caladinho agora. Por quê? Porque eu vou ter uma postura de adulto. Eu mostrei pra eles, ignorando eles, que não cabe esse tipo de comportamento aqui, nesse momento. É esse game que você tem que fazer, não só no mundo virtual, mas no mundo físico também. No mundo físico também. E aí, como as pessoas querem aparecer muito, eu vou, ó, bloquear. Bloqueei. Bloqueie as pessoas da sua vida, não só da sua live. Tira da sua vida. Arranca isso de você. Se qualquer coisa que as pessoas estiverem fazendo com você, te colocarem abaixo da onde você quer chegar, tire da sua vida. Maturidade não vem com a idade. Maturidade é uma decisão. E decisão é uma palavra que significa cortar, matar, cisão, tirar, arrancar, arranque da sua vida. Não importa quem seja, pode ser a sua mãe, velho. Arranque da sua vida. Eu não tô dizendo pra não ajudar a sua mãe, pra odiar a sua mãe. Estou dizendo que se ela tem comportamentos, que te colocam pra baixo, você não tem que conviver com isso, porque ela é sua mãe não, porra. Todos vocês já cortaram o cordão umbilical. Tá na hora de cortar o cordão emocional. Decidi. O que é que eu quero? Qual preço eu tô disposto a pagar pra ter o que eu quero? Esse é o game. Porra, eu tô gorda, meu Deus do céu, o que é que eu posso fazer? Minhas amigas não me ajudam, só me chamam pra sair. Arranca da tua vida. Arranca da tua vida. Qual o problema tu quer? O problema de continuar com essas amizades que te colocou pra baixo? Ou o problema de retirar essas amizades da tua vida? Que problema você quer? Quando você sabe respondendo essa pergunta, a decisão tá tomada. Agora é só fazer. Agora é só fazer. Olha essa pergunta dessa menina aqui, ó. Como arrancar as pessoas do trabalho? Sai do trabalho. É uma forma, não é não? Ah, mas eu não posso. Poder? Pode. Você não quer pagar o preço. É diferente. Poder pode. Você não quer pagar o preço. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas você tem que ter clareza pra tomar uma decisão assertiva. Você pode sim sair do trabalho. Poder pode. É interessante isso agora? Pô, Guto, mas eu não consigo porque é minha renda. Cria outra renda enquanto tá passando por esse sofrimento. Cria uma outra virtude pra chegar no ponto e dizer, ó, vou sair daqui. Isso aqui dá pra me ver não. Esse ambiente aqui tá me fudendo. Porque a gente, turma, dinheiro, dinheiro. Dinheiro é uma energia. Só que ele é um tipo de energia que domina o rolê. Sem dinheiro você tá fudido porque o dinheiro domina o rolê no mundo. Então, porra, se eu não posso sair desse trabalho agora, tá fudendo minha saúde mental e emocional, eu vou criar uma outra fronte de renda até que chegue no ponto que eu possa sair desse trabalho. É essa parada que tem que ser entendida. você pode tudo desde que você esteja disposto a pagar o preço, porra. Vocês não estão dispostos a pagar o preço pra ter o resultado que vocês querem ter. Então, não vai ter. Eu tava em São Paulo mês passado. Não, esse mês, eu acho. E aí, o Edu mandou pra mim minhas marmitas congeladas, né? Pesado já pra eu comer, então. E aí, eu pegava a marmita, levava no restaurante do hotel que eu tava pra esquentar a marmita. E aí, eu tava saindo pra eu ir treinar, aí eu ia almoçar e ia treinar. E aí, o restaurante do hotel, por algum motivo, tava fechado e não dava pra esquentar a marmita. Aí, eu falei pra ele, oi, Edu, eu vou tomar o Whey agora, quero lanche da tarde, vou treinar e na volta eu esquento aqui a comida e como, beleza? Sabe o que ele disse a mim? Pescovo gelado. Não, isso não, porra, aí é foda. Aí, ele deu outra solução. Esquenta com o secador de cabelo do quarto. Aí, eu disse, porra, aí é foda. Mas, vocês concordam que ele deu duas opções? Ele deu duas opções. E aí, eu disse pra ele, vá se fuder. E aí, eu tomei o Whey. E foda-se, não vou comer gelado e vou esquentar com o secador de cabelo. Mas, eu tive clareza pra dizer, eu não tô disposto a pagar esse preço. E tá tudo certo. Você, turma, vocês só se frustram porque vocês não têm clareza pra tomar decisões. E aí, você vai pra qualquer lugar. Quantos de vocês aqui, antes da pandemia, não já podiam estar vendendo alguma coisa no digital, mas tiveram que esperar a pandemia bater pra entrar no estado de desespero pra ir pro digital fazer alguma coisa? Por quê? Por que teve que esperar? Por que isso não tomou uma decisão antes? Ah, porque é difícil, ah, eu não quero aparecer, ah, que não sei o quê. É igual emagrecimento. A galera, quando se desespera pra emagrecer, é porque chegou num ponto que diz, meu, fudei, eu vou correr. Vou correr, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí? E aí, velho? Tem que acordar pra vida, pô. Não vou tomar banho gelado hoje, tá tudo certo. estaria se você não tivesse dado risada depois, porque aqui você só quis aparecer. Essa é a parada. Quando eu tenho clareza de informações e eu tenho clareza da decisão que eu vou tomar, eu não dou risada. Eu não me vitimizo. Eu não romantizo. Eu vou e faço. Independente do que possam falar ou pensar de mim. Por quê? Porque eu sei por que eu tô fazendo aquilo e eu tô disposto a pagar o preço daquilo ali. Vocês têm que entender isso. Clareza de tomada de decisões. Vocês não têm essa clareza porque vocês não sabem nem o que vocês estão sendo, porra. Vocês não sabem nem o que vocês estão sendo. Essa é a parada que vocês têm que entender. Tem que acordar pra vida, tem que estar disposto a pagar o preço. Não tem almoço grátis. E a vida não é o morango mergulhado na Nutella, não, porra. A vida é uma macaxe enterrada no solo. Tem que tirar, lavar, descascar, cozinhar pra depois passar manteiga. Vocês não. A macaxeira tá enterrada. Vou passar manteiga ou margarina? O que será que é melhor? Meu irmão, tem muita coisa pra fazer antes ainda, pô. Tem muita coisa pra fazer antes ainda. Tá preocupado com coisas que não fazem o melhor sentido, véi. Tá se preocupando com coisas que estão lá na frente. eu fui ensinar a Rebeca a dirigir. Aqui na rua, né? Minha rua é uma avenida aqui em Floripa, onde eu moro, mas é super tranquila, bem de boa. Aí ela veio dirigir. Carro automático, de boa, só acelerar e frear. Aí ela aqui. A gente tava a um quilômetro da minha casa. E ela disse, ai meu Deus, e como é que eu estaciono? Eu disse, calma, amor. Falta um quilômetro ainda quando chegar lá perto. A gente pensa em como estacionar. É isso que vocês têm que entender. Vocês estão com um nível hoje muito longe de onde vocês querem chegar. Mas vocês estão se preocupando com os problemas de quando vocês chegarem. Não, esse problema é lá na frente. Para de se preocupar com isso. Se preocupar com agora. O que eu tenho que fazer agora? Não bater em ninguém e continuar reto. É uma linha reta. O pensamento tem que ser só isso. Estou dirigindo. É uma linha reta. Eu não sei dirigir direito. Vou reto, vou reto, vou reto, vou reto. Chegou no lugar. Como é que a gente estaciona? Agora chegou o problema do ponto que você tá. Vocês hoje estão se preocupando com coisas que não fazem o melhor sentido. Guto, eu posso tomar creatina todo dia? Você já é a pessoa que treina todo dia? Você é a pessoa que bate a cota de água? Você é a pessoa que tá com sono regulado? Alimentação planejada? Dopamina ajustada? Não. Então, pra que tá tomando creatina? Por quê? Tá usando dinheiro com suplemento? Tá achando que vai ter mais resultado porque toma creatina? Tá achando que vai ter mais resultado porque tomou whey protein ou tomou esteroide? Suplementos e medicamentos são potencializadores. de comportamento. Comportamento. Tomar esteroide não vai deixar sua vida mais fácil. Vai deixar ela mais difícil, pô. Você vai ter que se preocupar o triplo com esses cinco pilares. Hidratação calculada, treino diário, alimentação planejada, sono regulado e dopamina ajustada. Isso aqui tem que tá rodando muito bem antes de você pensar em suplemento, medicamento e esteroide. Não adianta. Ah, mas eu queria pra dar um estímulo. o estímulo veículo e a dopamina fica ajustada. Só que você não quer pagar o preço. Você quer que o suplemento, o medicamento ou o esteroide faça a sua parte. Não tem como. A sua parte é intransferível. Intransferível. Aí teve um cara que chegou e disse você tá fazendo um desafio, né? Eu disse, tô. Isso no direct. Ele disse, pô, eu vi que só tá 97 reais. Compra um e leva dois. Mas eu tô sem grana, velho. Mas eu tô disposto a fazer a minha parte. Eu disse, faz parte. Dá a sua parte. Comprar um produto. Isso é o preço físico. É o preço da energia do dinheiro. 97 reais. Ele, pô, é que eu não tenho esse dinheiro. Eu disse, tem, irmão. Tu não ficou desse tamanho, gordo. sem gastar com comida merda, não. O problema é que você não quer parar de gastar com comida merda e quer o resultado. Aí você vem querer que eu faça a sua parte. Não vou fazer. Sua parte é sua, velho. Hoje, essa semana, na verdade, até amanhã. Até hoje acaba. Hoje. Hoje e amanhã, na verdade. São os últimos dias pra você comprar o desafio pagando um e levando dois. Todo mundo que escrever desafio aqui na live vai receber uma oferta no direct. Você vai comprar um e vai levar o segundo de graça. Eu vou pagar o segundo pra você. Você pode dar pra sua mãe, pro seu marido, pra sua esposa, pro seu filho, pra quem você quiser. Pra quem você quiser. Então, você compra um, leva dois. E mais, todos vocês, você e pra quem você der o desafio de presente, vocês vão ganhar uma aula comigo ao vivo domingo de manhã, às oito horas da manhã, dentro do meu produto Dopamine-se, onde eu entrego essa live, por exemplo, que eu tô entregando com esses pensamentos, com essas assertividades de clareza pra tomar decisões de forma muito mais profunda. É uma aula que dura de uma hora e meia a duas horas. Todo domingo você vai ganhar acesso à primeira aula do Dopamine-se agora, domingo. Então, você vai comprar o desafio por R$97, vai levar mais uma e graça e mais uma aula do Dopamine-se. Porra. Ririte atacou. Vai vir dizer que não tenha grana? Claro que tem. Tu não quer abrir mão das porcaria que tu come, da cachaça que tu bebe, das coisas merdas que tem na tua vida e investir no desafio. É isso que tu não quer. Aí, meu amigo, aí foda-se, morre gorda. Eu não tô nem aí. Minha conversa aqui é pra quem quer decidir. Se você não quer decidir, foda-se. Minha vida não muda. E nem a sua. E nem a sua. É isso que você tem que acordar pra voar suar o nariz. Tem que acordar pra vida pra isso, pô. Meu Deus. Ai, que bom respirar bem. É essa parada que tem que entender. Tem que acordar pra vida, pô. Olha esse comentário aqui, ó. Grana eu tenho, eu não tenho horário. O treino do desafio dura 20 minutos. Tu não tem 20 minutos e o teu dia é pra treinar em casa? Pode treinar em casa, pode treinar na academia, pode treinar no parque, na rua, na chuva ou numa casinha de sapete. O que é de abelha aqui agora? Tu não tem 20 minutos? Para de mentir, porra. Claro que tem. Tu não quer abrir mão das coisas triviais da vida que demandam tempo pra treinar. É diferente. Você não tá disposto a pagar o preço. O preço é 97 reais. Aí depois que compra, qual é o outro preço? Fazer o desafio. Tu não tá disposto a isso. Essa aqui é a parada. E tá tudo certo. tchau, foda-se. Foda-se. Tô nem aí. Por quê? Por quê? Por quê? Não é que eu quero que você se foda. É porque o meu foco tá no que eu controlo. E ponto. Eu não controlo você controlar o desafio. Eu não controlo você fazer o desafio. Eu não controlo. Então eu não dou atenção, pô. Eu só dou atenção ao que eu controlo. O que é que eu controlo? Durbe bem. Controlo fazer uma live bacana. Controlo. Entregar um puta conteúdo pra vocês que eu entrego todo santo dia. Isso eu controlo. Isso eu faço. É minha parte. Qual é a sua parte? Escrever desafio. É a primeira coisa. Tem gente aqui que quer e não conseguiu nem escrever desafio. Dizer, ai, será que eu vou porque é um desafio 21 dias. Em 20 dias eu vou ter um casamento e aí eu vou beber. Começou a arrumar problema. O quanto você tá disposto a pagar o preço? Quanto você quer de verdade emagrecer? O quanto você quer de verdade desbloquear essa trava na sua cabeça? Esse é o game. Essa é a parada que vocês têm que entender. Tomada de decisões de maneira mais assertiva. Assertiva. Tem que ter clareza do que você tá querendo fazer pra tomar uma decisão mais assertiva. E decisão é uma cisão. Você vai ter que retirar da sua vida coisas que hoje fazem parte dela e você até gosta. Tem que entender isso. Tem que estar disposto a fazer isso. Tem que estar disposto a pagar o preço, porra. Vocês ficam dizendo que vocês querem mas vocês não fazem por onde querer. Por quê? Quer mesmo? Quer mesmo? Escreve desafio aí agora. Se tu quer de verdade escreve aí agora. Essa é a parada. Escreve aí quantos quilos você gostaria de perder esse ano. Tem mais seis meses pra frente. Quantos quilos você gostaria de estar no Réveillon? Escreve aí quantos quilos você quer perder até o Réveillon? Até o Réveillon você quer perder quantos quilos? Escreve aí. Vê que doideira. Escreve aí. Escreve aí. Quantos quilos você quer perder até o Réveillon? Escreve aí. Muita gente quer ver o desafio. Débora quer perder vinte quilos. Buto tem o diástase. Os seus treinos tem treino pra diástase também. A Kelina quer perder quinze quilos. A Ana seis quilos. O Bairro Neto quer perder sessenta quilos. O Matheus quer perder cinco só. O Pilates quer perder cinco. A Rayane vinte quilos. Qual é a parada? Quando eu digo quantos quilos você quer perder até o Réveillon? É uma meta. A gente tem que ter clareza pra tipo dá pra perder isso até o Réveillon. talvez pra muita gente dê cinco quilos eu garanto no desafio em vinte e um dias cinco quilos eu garanto. Fácil. Fácil. A promessa do desafio turma é fazer com que você diminua pelo menos dois números da sua cintura em vinte e um dias. Vinte e um dias. Eu garanto que eu tiro dois números da sua cintura. pelo menos dois. Tem gente que perdeu dez. Tem uma menina que investia quarenta e oito caiu pra trinta e oito em vinte e um dias. Essa é a parada que vocês têm que entender. Tem que acordar pra vir e tem que estar disposto a pagar o preço. Dá pra perder sessenta quilos em seis vezes? Dá. Tá disposto a pagar o preço pra isso? Esse é um game que tem que entender, porra. Enquanto vocês não entenderem que não tem almoço grátis e que não tem como delegar a sua parte pro outro, vocês não vão ter os resultados que vocês gostariam de ter. Esse é o game. Vamos fazer uma coisa aqui agora? Vamos desbloquear alguém ao vivo aqui agora. Eu vou chamar um de vocês que escreveu aí quantos quilos quer perder pra agora entender por que você não tá conseguindo perder esse peso sozinha? Por que você não tá conseguindo emagrecer sozinha? Então todo mundo que quiser participar clica aqui nessa câmera que eu vou chamar você agora. Pode ser alguém que quer perder peso, pode ser alguém que tem uma decisão pra tomar e tá sem saber como tomar essa decisão. Vamos aplicar em vocês agora o jejum de dopamina que é a base do desafio. Jejum de dopamina nada mais é do que trazer você pro momento presente, dar mais clareza, levar clareza à luz da sua consciência pra que você decida o que você tem que fazer. Então ó, clica aqui clica aqui que eu vou desbloquear um de vocês agora. Deixa eu ver quem clicou. Pode ser quem quer perder peso ou quem tem uma decisão pra tomar e não tá conseguindo tomar essa decisão. Clica aí que eu vou chamar um de vocês agora. Vamos ver aqui quem pediu pra participar. Oxê, tá ali? Ok, bora rapaz. Pedidos pra participar. E o Instagram tá me boicotando, tá deixando abrir aqui os vídeos pra participarão. quem quer participar escreve aqui que eu abro aqui agora. Eu, jejum e dopamina. Ih rapaz, Instagram me bloqueia me boicotando, Instagram fodido, ó. Aê, bom dia! Bom dia! Tudo bem com você? Ótimo. Onde você fala? De Itacoaritinha, interior de São Paulo. foi pra balada ontem foi? Não, foi nada. Tô me arrumando pra ir treinar. Tomou banho gelado já? Não! Só depois do treino. Dá pra ver pela cara. Mas depois do treino não funciona não, filha, é antes. Ah, tem que ser antes? É, óbvio. Qual o objetivo do banho gelado? Não sei. Então, por que não tomando? Acordar. Já começou a primeira falta de clareza do dia, né? É, sim, com certeza. Como é teu nome? Jaqueline. Jaqueline, você tá indo treinar pra você perder peso? Quer emagrecer? Quero perder peso. Quantos quilos você gostaria de perder? Eu gostaria de perder 5 quilos. Pra perder 5 quilos, você ia olhar o número da balança e ia estar pesando quanto? 70 quilos. 70 quilos, tá? 75 hoje. 70 quilos é o peso que você gosta e você? Sim. Eu penso que você olha e diz, porra, tô feliz, tô bem com isso aqui. Sim. Há quanto tempo você tá com esses sobrepesos? Há um ano, mais ou menos. Há um ano você briga com 35 quilos? Uhum. E o que aconteceu há um ano que fez você aumentar esse peso? Ah, eu acredito que é a depressão. Você está depressivo agora? Não. Já estou fazendo tratamento, já. Mas já curou? Ah, eu acho que sim. tratamento com psiquiatra, medicamento e tudo mais? Isso. E o que é que te fez entrar nessa depressão? Ah, problemas pessoais, familiares. Não, o que é o problema eu sei. O quê? O quê em si? Descontar, né? Em comida, em bebê? Não, 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 Tem duas opções aqui pra gente, Jack. Ou você se abre, é honesta, ou eu chamo outra pessoa. do como que você fala? O que me fez cair na depressão? É isso? Exato. Por quê? Existem cinco grandes fugas que nós usamos pra fugir de problemas. Uma delas é a comida, que foi o seu carro. Isso. Você usou a comida pra não ter que pensar em outra coisa. O que é essa coisa? É, relacionamento. O que exatamente? é traições, é rejeições. Aí são coisas diferentes. Você era casada, é casada? Eu era casada. E aí foi uma traição? Isso, traições que eu peguei. E a rejeição foi de quem? Rejeição foi minha mesmo. Como assim? Por ver essa traição e ver que, me rebaixar, né? Por ver a traição e aceitar isso e continuar com a pessoa. E a pessoa não quis continuar contigo? É. Não, eu não quis continuar com a pessoa. Eu não aceitei continuar com a pessoa. Entendi. Mas quando tu pegou a traição, tu continuou por um tempo aí? Continuei. Continuei, tentei, achei que ia mudar e não mudou. Entendi. Faz quanto tempo isso? Há uns seis meses, mais ou menos. Seis meses. Mas tu falou que está brigando contra o peso há mais de um ano. Isso. Porque a gente vai se, como fala, se relaxando, né? Ainda mais mulher. Mulher nunca fica em perfeito estado. Às vezes, você se empenha na academia e relaxa do seu trabalho. Às vezes, você relaxa do seu trabalho e se empenha na academia. Nunca está 100% em todas as situações. Tentei fazer uma pergunta. Me fala uma pessoa que está 100% em todas as situações hoje. Ninguém. Então, por que tu falou mulher é assim mesmo? Porque acho que mulher é mais complicada do que homem. E falar isso te deixa numa situação mais tranquila para aceitar o que está passando, né? Porque tu é uma mulher... Não, não me orgulho disso e nem me vitimizo disso, mas eu acho que eu encorajo outras mulheres também a seguir a vida, tocar a bola para frente e ver que depressão não é um bicho de sete cabeças e que você pode superar. São dois pontos aqui que houve contradição. Quando você falou mulher é assim mesmo, você não vitimizou, concordo, mas você romantizou. você romantizou. Aí ele, ah, não, mas mulher é assim mesmo, a gente sofre, a gente nunca está satisfeita, mas a gente vai em frente. Isso é romantizar o problema. Entende? Entendo. Quando eu tenho essa questão três níveis de manutenção do problema. O primeiro é dar risada dele. Você já passou desse nível. O segundo é se vitimizar. Você não se vitimizou, mas você romantizou a dificuldade. Entende? Ele, enquanto você replicar esse tipo de comportamento, dificilmente você quebre esse gatilho que te faz fugir para a comida. Sim. Primeiro ponto a entender que não foi sua culpa ser traída. Tem. Houve participação sua na traição. Isso é um fato. Isso é um fato. Não tem para onde correr. Seja qual for o que aconteceu. Qual é o game? Porra. eu tive esses comportamentos que fizeram com que fulano traísse. Não é culpa sua. É uma participação sua. Tem. Por exemplo, eu fui roubado por um antigo sócio meu. Certo? Certo. A culpa não é minha, mas eu tive participação. Como? Não estando ligado nas finanças da empresa. Por não estar 100% na empresa, né? Ele não estava 100% focado naquilo ali. Então, pô, teve uma participação minha nisso aqui. Não é minha culpa. Mas eu tive participação. Entende? Sim. Faz sentido para você? Faz. Total. Então, qual é o game? Você não está fugindo para a comida porque você foi traída. Você está fugindo para a comida porque dentro do relacionamento você não deu o seu melhor. Aham. e aí isso te deixa numa situação de quem? De culpa. Sim. Só que não é culpa da traição. É culpa de você não ter dado o seu melhor. E está tudo bem. Passou. Esquece. O que é que eu posso fazer melhor agora? Onde é que eu não erro mais o mesmo erro? O que é que esse sofrimento que eu estou tendo agora cria de virtudes dentro de mim? Sim. Pô, eu não estava me cuidando tanto. Eu não estava treinando tanto. eu não estava cuidando de mim. Agora eu vou cuidar. Agora eu não vou errar um erro. Vou errar um erro novo de uma nova já. Está com a parada? Então o primeiro ponto já para você perder esse peso é em treinar, é em bater a cota de água, é fazer tudo isso. Mas principalmente se perdoar. O seu peso hoje ele é muito maior no lado emocional do que do lado físico. Com certeza. Faz sentido para você? Total. Que bom, Jaque. Então quando a gente tem mais clareza disso a decisão fica mais fácil de ser tomada. Fica mais simples de saber o que eu tenho que fazer. Sacou? Com certeza, Guto. Entre para o meu desafio. No domingo agora já tem um aulão ao vivo no Dopobilis que eu fiz contigo eu faço de forma muito mais profunda com os alunos que estão lá. então todos vocês que estão aqui e a Jaque também escrevam o desafio aqui agora. Não vacilem porque vocês acham que o problema de vocês é treino e dieta e não é. É emocional é dental e o peso na balança é só um reflexo desse peso que você não está tendo clareza que tem que tirar da sua vida. Com certeza. Vai. Te ajudei de alguma forma? Com certeza. Agora eu vou treinar. Espero você no desafio e espero você lá no Dopobilis também, viu? Muito obrigada. Beijo para tudo. Bom dia aí. Então vamos juntos. Um ótimo dia. Bom feriado. Para nós. Bom dia. Olha aí. Sacotou. Esse é o game que você tem que entender. Esse é o game que vocês têm que entender. Não achei legal esse exercício. Faz melhor na tua live? Simples, pô. Faz melhor na tua live. Ah, mas eu não faço live tu cala a boca. Tu está nem jogando o jogo. Tu não está nem jogando o jogo. Quer dizer como é que eu vou fazer as coisas? Escreve desafio. Por quê? Existem duas maneiras de nós vermos e vivermos a vida de uma forma diferente. ou pelo amor ou pela dor. A gente não está pronto para ir pelo amor ou pelo carinho. É na porrada. É na porrada. Então se você quer resolver, quer decidir, quer ir para a porrada, escreve desafio aqui agora. Escreve desafio. Aí a pessoa disse que não achou legal do raciocínio. Olha o que a Jaque disse. Me ajudou muito. Precisava ouvir tudo isso. Fim de papo. É sobre isso, amiga. Sobre decidir. Então todos vocês que escrevem o desafio podem ir correndo a olhar seu direct agora que o link está lá para você comprar um, levar dois e ainda ter acesso ao doopopilice do vídeo. Beijo no coração. Bom feriado. Valeu. É nóis. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.